Depois do vídeo fazendo uma casinha de botão, hoje vamos costurar um botão na máquina. Eu já começo retirando o bracinho removível, porque aqui dentro tem um botão que serve para baixar os dentinhos da máquina. Como vamos costurar um botão, é preciso utilizar o calcador específico, que é esse pequenininho, que tem essas bordinhas azuis. Vamos colocar no ponto zig-zag. No comprimento do ponto, vamos deixar no número zero e depois vamos ajustar aqui em cima. Vamos colocar o botão no calcador para poder regular a abertura do zig-zag que vai costurar ele no tecido. Naquele botão que tem em cima da máquina, a gente vai regular a abertura desse zig-zag para que a agulha bata diretamente dentro de cada buraco do botão. E agora a gente só faz a costura do botão no tecido. Quando você está utilizando um botão que é de apenas dois furos, ele é mais fácil porque acaba sendo mais rápido, já que você só vai costurar dois furos mesmo. E ele fica desse jeito quando finalizado. Eu gosto de pegar os fiapos de linha que sobra na parte de cima e na parte de baixo e dar um nó, porque assim ele fica bem presinho e não corre o risco de ficar se soltando a linha depois. E aí E aí